Eu escrevo aqui, nesse meio ambiente diário, de labuta. Escrevo aqui, na minha casa mesmo. Não gosto de escrever na frente de uma parede e ao lado de outra. E me sinto um pouco enfurnado, assim. Então é bom navegar um pouco os olhos por aí. Eu, quando tenho um projeto, no caso de um romance, porque eu sou basicamente um romancista, embora tenha alguns livros de contos, eu levanto de manhã muito cedo. Sete horas, para mim é muito cedo. E vou para o computador, venho para cá. Gosto muito de escrever de manhã, quando as ideias estão mais despojadas, não é dos afazeres do cotidiano, estão mais livres. É de manhã que eu gosto de escrever. Eu nunca sei como vai acabar o livro, não. Eu tenho uma forma compulsiva de escrever, eu vou escrevendo. Sabe? Eu preciso de um certo vazio quando eu escrevo. Sem saber muito bem onde é que vai dar, eu sinto em um estádio vazio. Não sei nunca como é que vai acabar o livro. Eu escrevo, eu acho que porque, como todos nós, eu vou morrer. Então a gente gosta de deixar alguma coisa como testemunho, independente do número de leitores ou não. Então, vamos lá.